é uma coisa que é pouco discutida, eu vi pessoas elogiando a acessibilidade do Last of Us parte 1 e parte 2 mas é uma exceção, né? é, é Rockstar? não, né? é Naughty Dog cara, é Naughty Dog tá aí no mercado há sei lá quantos anos deixa eu pesquisar aqui quanto tempo que tem Naughty Dog? Naughty Dog é desde os anos 90 ah, olha só Naughty Dog, é isso mesmo a gente tem ela desde 84 na verdade, ela é mais antiga ainda, que eu lembro do Crash, de outros jogos mas ela é são as mais tradicionais mesmo de fato, e é engraçado isso você falar, as vezes eu fico pensando, você falou que não gosto tanto de jogos indie, mas deve ser é questão de gostar é questão de tipo de costume de jogar você não tá tão habituado a jogar uma coisa que eu ia te perguntar você falou do ponto de vista na pandemia nós as pessoas que não são PCD tiveram uma demonstração aí de como funciona isolamento social os games eles são o inverso da sua da condição que você enfrenta como PCD é as vezes uma porta de sociabilização é uma porta de você pra muita gente pra muita gente pra você é pra mim pra mim é cara pra mim porque eu conheci antes de começar a fazer live eu conheci muita gente eu tenho amigos até hoje sabe que eu levo tipo há 5 anos pra mais assim conhecendo meu melhor amigo que eu conheci ele jogou no Minecraft em 2012 por aí sabe então é isso cara que tá me ligando aqui então eu tenho amigos de muito tempo assim sabe desde a época do Minecraft eu tenho amigos então tipo ajuda bastante sim então